Aê piranha, escuta aí, esse é o canal baile dos Mandelão, caralho, só a gente é avançado, porra Aê piranha, isso é o DJ Minas Camões, tem que respeitar o mais brabo de Natibut, o mago Aê piranha, quem tá no toque é ele, DJ P7, porra Respeita a tua vida Bem-vindo ao baile do Casarão O brinquedo vai mandar, pras menores de idade, o brinquedo vai mandar, pras menores de idade Que gosta de sacanagem, gosta de sacanagem, que gosta de sacanagem, gosta de sacanagem Pina e rebolado Rebola fazendo três 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 Uma noite e tu tá no baile do Casarão, vai te botar com força, no baile do Casarão, vai te botar com força, no baile do Casarão, vai te botar com força Lança na mão, lança na mão, tch алеca no chão A piranha da Brasília, vai fazendo a posição . 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 Fica no toque aí DJ P7 porra